É por essas e outras razões que a turma da esquerda se desespera. Bolsonaro veio ao Nordeste, aonde Lula passou, gente. Vocês vão ver a diferença entre Bolsonaro e Lula. Eu sou Fagundes, hoje são 4 de setembro de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Tem um vídeo aqui, gente, tá? Vou mostrar, olha já. Bolsonaro e Michele dão show de humildade em Pernambuco, nos braços do povo. Eu convido os ministros do STF, em toda a sua suprema ciência e sabedoria e justiça que representa o povo, fazer o que o Bolsonaro fez. Lulita, convido você, tira a máscara, mas não é a máscara da Covid, não, é a máscara da falsidade. Saia nas ruas, a gente queria ver muito. Gente, se inscreve aí, quer dizer, a gente viu, né? Desculpa, foi mal. Não precisa sair mais, não. Se inscreve aí, gente, aperte as notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, se o deslike, na descrição do vídeo tem chave PIX, tem conta bancária e o nome da galera que tem colaborado com o nosso trabalho agora no mês de setembro. Muito obrigado pelo carinho e as pessoas que vão ajudar, muito obrigado também, já de antecipadamente. Lembrando que segunda-feira nossa live política, dia 6 às 20 horas. E olha só, hoje não haverá live, gente, já tô avisando, hein? Bom, vamos à matéria. Bom, em mais uma gigantesca prova de popularidade, Jair Bolsonaro foi recebido por uma verdadeira multidão nesta sexta-feira, três, em Caruaru, gente. Em Caruaru, é 300 quilômetros de onde eu moro aqui, se eu soubesse, acho que eu tinha aí também. Ah, onde compra agenda no sábado, incluindo mais uma motocicleta. Ah, menino. Como sempre, o presidente foi atencioso, cumprimentou o povo, se misturando aos seus apoiadores. Mas, desta vez, acompanhado da primeira-dama, a cena ficou ainda mais emocionante, com o show de humildade de Michele Bolsonaro. Olha só, gente, tem que mostrar pra vocês aqui. Ela seguiu os passos do marido e deu atenção a cada um que a abordou, pegando os aparelhos, celulares e fazendo várias selfies. Ô, Lulita, alguém tirou foto sua da Janja, assim, junto com o povo? Não, tiraram foto de longe, né? Aquelas fotos que vocês programaram, né? Eu falo assim do povo, não aquelas que vocês contratam assim, ó. Ô, companheiro, eu vou te dar um pão com mortandela aí, com um suquinho de quick, pra você ficar ali, ó. Quando eu passar, sou bato fresh, tu bato fresh, viu? Quando eu passar, eu vou dar uma piscadinha de uia, sou bato fresh na hora, viu? É naquela hora lá, que eu piscar o uia, viu, companheiro? Não, gente, eu não falo disso, não, Lulita. Eu quero ver assim, uma foto assim, ó, no meio do povão. O povo ir lá, querer... Alguém tirou foto com a Janja, gente? Alguém pediu pra tirar foto com a Janja? Vale a pena assistir e se emocionar. Vamos ao vídeo. Canal de Cortes, oficial, Jornal da Cidade Online. Vamos lá, gente, e se liga aí. A diferença, viu? A diferença. Não precisa nem... Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. No caso do Lula, eu não vou nem pra chamar de ladrão puro. Então, tá tão expressado que o momento de ladrão pode chamar. Aqui é nisso. Olha lá. Ó, gente, isso aqui é os 30% que Bolsonaro tem, viu? É os 30% que ele arrasta, né? A pesquisa dizem, né? Nordeste, isso aqui, ó. Olha lá. Isso é Nordeste, gente. Isso aqui não é Sul, não é Sudeste, não. É Nordeste. Fernandes, aqui do lado. Olha lá. É por isso que eles querem tornar o cara inelegível. O cara tem o apoio. Ó. Olha lá. Olha lá, Michele Bolsonaro lá. Você nunca viu isso na história, gente. Tipo, o país. Olha lá. Tá maravilhosa, velho. A alegria do povo. Carinho do povo. Isso aqui é povo, pessoal do TSE. Pessoal do FTF. Isso é o povo. Esse, gente, é o maior crime de Bolsonaro. É ter o apoio do povo brasileiro. Esse é o maior crime de Bolsonaro. Ter o carinho, ter o orgulho do povo que ele tem governado. Esse é o verdadeiro crime do presidente Bolsonaro. Não tem político desses que acusam Bolsonaro de crime. Que acusam ele de gênero. Não tem um deles que consiga juntar multidões assim. Não tem. Ministros do TSE, ministros do STF. Alexandre de Moraes nem consegue dar um rolezinho de vassoura na Paulista, gente. Tem os vídeos dele aí na internet. Não consegue. Bolsonaro anda o Brasil inteiro. Bolsonaro passeia o Brasil inteiro. Os caras falam em golpe. Olha o golpe aqui. Que golpe. Como é que pode ter um golpe desse jeito? Agora pode sim existir um golpe de um sistema contra o povo. O povo elegeu e o povo continua apoiando o cara. E se alguém tenta impedir que esse cara seja reeleito ou impedir que esse cara consiga terminar o seu mandato com tudo isso aqui, aí sim é um golpe. É um golpe. Golpe são os pedidos de impeachment na Câmara por partidos de esquerda que não se conformam por perder o poder. Isso é golpe. Golpe é ministros que estão se reunindo para cogitarem a possibilidade de tornarem a candidatura de Bolsonaro inelegível para 2022, como eu trouxe a última matéria agora há pouco, enquanto soltaram o maior corrupto da história do país, anularam condenações e ainda tornaram ele elegível. Isso sim é um golpe. Golpe é as pesquisas que a gente vê na... da... 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 do... 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 dos... daqueles bichos de... como é que chama? Daquelas empresas que eu esqueci de nomear agora, né? Que fazem pesquisa lá. Enfim, golpe é aquilo ali. dizendo que Lula está na frente e Bolsonaro está lá atrás. Lula com 54% e Bolsonaro com 30%. Aí o cara sai nas ruas e é isso aqui. Lula sai nas ruas e ninguém vê nada. Isso é um golpe. Golpe é impedir que a pessoa... o povo brasileiro tenha o direito, a... a certeza do seu voto. Isso é golpe. Retrocesso. Retrocesso. Sabe o que é retrocesso? Retrocesso é tirar o direito, a liberdade de expressão, as garantias constitucionais do povo. Isso é um retrocesso. Agora tá aqui, ó. É por isso que Bolsonaro é amado pelo Brasil inteiro. Tá onde? No meio do povo. No meio do povo. Bolsonaro, gente, já... Quem conhece a história, quem estuda a história, vai saber do que eu tô falando. Bolsonaro, no Brasil, já ultrapassou a popularidade de D. Pedro I. Se me falam a memória, foi D. Pedro I. Né? D. Pedro I foi o cara mais amado. Vamos dizer assim, foi o governante mais amado por esta nação. Era um cara popular, era um cara que tava no meio do povo, que se aboletava no meio... Quem lê a história conhece. É Bolsonaro hoje. E se a gente for juntar a história presente com a história do passado, Bolsonaro já ultrapassa essa popularidade. Lula não teve uma jegue-seata, uma burro-seata, uma cacha-seata, uma pingo-seata a favor dele. Nada, 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 nada. Nenhuma presidiciata teve. Nenhuma bandediciata, nada, nada, nada. Aonde o presidente Bolsonaro vai? Tá aqui, ó. Lula chega nos lugares escondidos. Bolsonaro chega pra o seu povo. E aí, precisa mais? Essa é a bronca, gente. É por isso que o 7 de setembro é tão odiado por essa turma. É por isso que o 7 de setembro é uma pedra no sapato dessa turma. Porque é o povo brasileiro quem está indo às ruas. Não é um bando de militante, pago com dinheiro público. Não é um bando de sindicatos que forçam seus membros a irem. Não, gente. Não são movimentos invasores que se dizem movimentos sociais. Não. É o povo. É o povo. Povo. Sabe o que é povinho? Povo, povo, povo. Povão. Somos nós, brasileiros. A turma que tá ali, ó, ralando todos os dias. É nóis. É o povo brasileiro. Em busca da sua democracia. O direito à liberdade de expressão. Povo brasileiro. Brava gente. Brasileira. E aí vai. Sou Fagundi, gente. Não esquece, na descrição do vídeo tem link pra matéria, link pra o vídeo que você acabou de assistir. E também tem conta bancária e chave Pix pra você que não ajuda o canal ainda. Ajude o canal, dê uma força pra gente. A gente precisa do seu apoio, né? É que eu não tô lembrado agora. Tudo é bravo. Fui, gente.